O que é a União Catarinense de Estudantes? Era vice-presidente do diretório acadêmico da Faculdade de Direito de Santa Catarina e era um dos líderes da União Catarinense de Estudantes. Depois de recebermos um relatório reservado da presidência da UNE, de que estava em marcha um golpe de Estado, nós organizamos um grande comício e ao final desse comício nós fomos presos. Esse comício foi no dia 30 de março. Então nós já fomos presos antes de as instituições serem golpeadas. Fomos ouvidos na sede do quartel da Polícia Militar e fomos liberados da madrugada. Dias depois eu fui preso e aí fiquei até o final de maio. E ao sair da prisão eu tive durante um ano a cidade como menagem. É uma expressão militar que significa dizer que você não pode sair da cidade sem pedir licença às autoridades militares. Mesmo assim eu me mantive na trincheira de luta pela restauração da democracia. Eu acho que o fato de haver guerrilha, o fato de haver guerrilheiros, o fato de haver sequestros com objetivo político, eu acredito que isso foi o fermento que alimentou a continuidade do regime autoritário. A polícia foi lá nos barradões do Amazônia e quando o navio apitava a multidão vinha correndo. Então ele descreve, vinham, vinham todos, as mulheres desgastadas pela procriação, os homens com a pele enruguecida pelo sol, vinham as crianças, os cachorros, vinham todos. Nós sabíamos que podíamos ser presos, podíamos ser exilados, podíamos ser mortos na solidão da masmorra. Mas a vontade de ver o país democrático novamente, livre novamente, era maior que qualquer ameaça e que qualquer temor. A cúpula partidária decidiu lançar Tancredo Neves ao colégio eleitoral. E o Ulisses dizia, vamos matar a cobra com o veneno da cobra. E nós então lançamos o manifesto e tomamos a firme disposição de não ir ao colégio eleitoral. E aí aconteceu um fenômeno fantástico. A candidatura do Tancredo, por via indireta, tornou-se talvez a mais popular de todos os tempos. O povo queria eleger o Tancredo no colégio eleitoral, ou seja, o povo queria que nós os elegessemos. E aí nós fizemos uma revisão e fomos ao colégio eleitoral. Eu situaria a normalização democrática do país no momento em que Ulisses promulgou a nova Constituição. Porque a nova Constituição é que balizou instituições democráticas fortalecidas. Nós ainda temos entranhas da ditadura na legislação brasileira e no nosso próprio comportamento. Embora na ditadura se tenha produzido instituições políticas que nós deveríamos ter hoje, com uma fidelidade partidária, nós derrubamos porque era coisa da ditadura. A luta é por uma reforma política de profundidade que elimine esses entulhos do monstro, que elimine essas heranças. Música 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 Música